Esse é o Manual de Bola Rolando, capítulo 1, saída de bola. Quando dá certo, é bonito demais. Olha o Felipe Alves, hoje no Fortaleza, em 2016, estava no Oeste, abrindo uma chapelaria. Conseguiu dar chapéu, mais um, que é isso, hein? Felipe Alves com muita categoria. Mas quando dá errado, é pra rir, ou pra chorar, dependendo aí se é o seu time que tá jogando. Júlio César perdeu, fez graça, vai em frente ao artilheiro do Fluminense. Na Copa do Mundo de 90, o malucão e guita foi longe demais. A Colômbia acabou eliminada por camarões. Regra número 1. Copa do Mundo não é lugar de goleiro maluco. O alemão Neuer a gente não pode chamar de louco. Ele é hoje o maior representante do goleiro que joga com os pés. Mas na Copa da Rússia, foi pro desespero contra a Coreia do Sul e deu nisso. Vai ser gol. Eu acho que se o Sol pegar na bola, é impedimento. Se não, é o segundo. Gol! Sol! Gol da Coreia! A Alemanha vai pra casa! Tem habilidade o Júlio César, mas saiu driblando de forma extremamente perigosa, tá no meio campo. Naquele dia, o Júlio César perdeu a cabeça. Depois, no Brasileirão, o Júlio deu na cabeça do Fabinho. Erro clássico de quem quer sair jogando rápido. Regra número 2. Na hora da reposição, sem exaltação. Mas acontece entre os melhores goleiros do Flamengo. Lembra do Diego Alves, no ano passado, contra o Bahia? Na saída errada do Diego Alves. E acontece também entre os goleiros menos queridos do Flamengo. Muralha já pediu desculpas. Errou feio o goleiro do Flamengo. O Muralha saiu mal. O Oswaldo bateu muito bem na bola. Aconteceu, inclusive, com o técnico do Flamengo, Rogério Senna. Uma referência de jogo com os pés. E trocou duas saídas de bola por duas coberturas do Robinho, do Palmeiras. Tirou esquisito ali, hein? Tirou mal. A bola parou no peito do Robinho. Vai arriscar direto. Tô goleiro! Regra número 3. Se você fica tempo suficiente num clube pra ser ídolo, você vai ter as suas derrotas pra contar. Aconteceu com o Cássio, no Corinthians. Errou e errou muito, goleiro corintiano. Sobra grafite, artilheiro do Brasileiro. Aconteceu com o Fábio também, no Cruzeiro, em 2011. E o pior, sabe quem é esse aí que tá metendo gol de cobertura no Fábio, Bárbara? Quem? Thiago Neves. Eita! E o Vitor, no Grêmio, também em 2011. Deu mole logo diante de quem? Do Ronaldinho Gaúcho. Bárbara, aconteceu com o Tafarel, lá em 96, pelo Atlético Mineiro. Ele ainda ficou pistola depois, ó. Que isso, Tafa? Chutou o amigo. Foi expulso. O Murilo não é ídolo do Fluminense. Acho que pelo contrário. Não sei nem ser muito bem-vindo lá. Uma das razões é essa entregada aí pro Brasiliense na Copa do Brasil de 2002. Aliás, os goleiros recentes do Fluminense têm algumas atrapalhadas no currículo. Olha o Agenor, ano passado, contra o Bahia. Saudade? Regra número 4. Chutão também não é garantia de nada. Com esse toque ali do Rodrigo, é tranquilidade do Rogério Senni, que participa pela primeira vez do jogo. Olha o Luiz Cláudio, olha o gol! Olha aí, hein? Bis do Rogério Senni lá de 2005. Pior, só quando nem pegar na bola o goleirão consegue. Essa do Robinson da Inglaterra é um clássico. E o Júlio César, nos anos de Botafogo. Saudades! Olha o Júlio César falhando que falha feia! Olha o Clemer, pelo Inter, contra o Vasco. Olha o Bacos! Olha o que fez o Bacos! Gol! Olha o César falhando que falha feia!